Música Comunidade Sucu-Gildapi preocupa-te-bes-o-condição-estrada-Sucu-Gildapi, posto administrativo Lolo Toi, município Bobonaro. Nema condição-estrada-direção-Sucu-Gildapi, Liga-Basucu, Lontas, estrada-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Não preocupa-te-bes-o-situasão-ne, não é o seu governo e o seu ministro competente atu-bele-taum-matan-estrada-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. a atenção. A atenção é que o Parlamento Nacional aprova o orçamento geral do estado de bilhão para bilhão para o povo continua a ler e com a estrada. Eletricidade no BEMOS. Leventilumaya, ZMN.